Filipe Nascimento, São Caetano, Corner Vermelho, Moisés Ritz, Gibi, Corner Azul. Tudo pronto para início do primeiro round, professora Ari Pereira, da início ao combate. São Caetano versus Gibi Esporte Educação. Moisés reagindo. Trabalhou linha de cintura, trabalhou em cima, trabalhou embaixo. Filipe sentiu. Filipe ataca, Moisés contra-ataca. Abra a contagem. Ari Pereira, nosso árbitro, abrindo a contagem para Filipe Nascimento. Segundo Ari Pereira, Filipe sentiu. Nós vamos aí. A luta não para e vem repetindo a cada luta. Nível técnico muito bom, muito bom. De umas quatro lutas para cá. Nós temos novatos, temos cadetes, elite juvenil, cadete infantil, atletas de zero a cinco lutas. Estreantes, novatos, estreantes, novatos e alguns com um pouquinho mais de experiência. Esta é a nona edição do Boxe na Veia. Dia 4 de março, 2023. CT Mário Chequim, São Caetano do Sul. Tentando reagir ao atleta de São Caetano. Ambos estudando uma forma de poder achar brecha na guarda do seu adversário. Opa! Atleta de São Caetano entrou. Cruzado. Bastante forte. Abriu contagem para o atleta do Gibi. Esporte e educação. Termina o primeiro round. Termina o primeiro round. Estamos aí. Estamos aí. Faltando após essas só cinco lutas. Eu tenho certeza que muita coisa nós vamos ver aí. Muita coisa boa está para acontecer. Saia daí. Assista até o final. Veja aí quantas grandes qualidades. Grandes atletas. Grandes pugilistas. Garotos que estão trilhando o caminho para as suas carreiras. rapazes que têm o desejo. Rapazes que têm o desejo de ser grandes nomes. E por que não dizer? Aí uma Olimpíada, né? Não esqueça. O esporte que mais trouxe medalhas na última Olimpíada chama-se boxe. E vamos que vamos. Felipe Nascimento, São Caetano, córner vermelho. Moisés Rites, Gibi Esporte e Educação, córner azul. Tenta atacar, Juan. Se defende, Pabllo. Perdão, se defende, Felipe. Juan. Desculpa aqui. Moisés. Moisés Rites. Córner azul. Filipe Nascimento. Córner vermelho. Abre a contagem. Abre a contagem para Moisés. Ari Pereira abriu a contagem para Moisés. Volta a luta. Perdoe se eu falhei aqui no nome aqui em um determinado momento. Então você está vendo. Filipe Nascimento. Córner vermelho, São Caetano. 69 quilos contra Moisés Rites. Chibi Esporte e Educação. Chibi Esporte e Educação. Chibi Esporte e Educação. Corner azul. Luta franca, luta bonita, luta técnica. Por um momento aí, se errei, me perdoem se eu troquei o nome dos atletas aqui. Relação está junto aqui. Eu acabei me equivocando. Vem para cima. Vem para cima, Moisés Rites. Felipe Nascimento tenta reagir. Cada um tentando Seu melhor ângulo Para Para desferir golpes contra o seu adversário Golpes ao ar Galera da Batam Galera da UB Box Galera da RR Do Mochan Vai encerrar mais um round Entrou Entrou um direto Potente Desferido por Felipe Nascimento Mas estão aí Termina mais um round Os atletas Recebendo a orientação Aquela aguinha O pessoal brinca Fala aquela aguinha Milagrosa Mas o combate Muito, 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 muito bom Então vimos aqui Excelentes Belejas no dia de hoje Você está vendo Uma luta de atletas de 69 quilos Felipe Nascimento São Caetano Corner vermelho Moisés Ritz Corner azul Corner azul Esporte e educação Vamos lá então galera Terceiro E último round Só o gongo É agora É agora Vou pra cima Porque sabe que é agora É tudo ou nada galera Pode ser por pontos Pode ser por nocaute Esta luta vai dizer O desenrolar dela Que vai dizer Nesse terceiro Assalto Ambos tentando reagir Ambos Tentando chegar Ao seu objetivo Muito bom Felipe encaixando Bons golpes Cliche Moisés tenta se esquivar O máximo Para não sofrer Os golpes desferidos Por Felipe Nascimento Bons atletas Bons pugilitas Bons pugilitas Esquivando bem Felipe Nascimento Mas Moisés não para Moisés vai para cima Tentando um jab de esquerda Mas Foi bloqueado Pelo Felipe Jab de esquerda Também Do Felipe Um gancho Que passa No vazio Desferido Por Moisés Ritz Os atletas Tentando aí Mostrar o seu melhor Golpe na linha De cintura Reage Moisés Moisés acertou Agora Um direto Em Felipe Nascimento Estamos chegando A encerramento De mais um combate Termina a luta Termina mais uma luta O aplauso da galera E o aplauso Da torcida Dessa nova edição Do Boxe na Veia 4 de março 2023 CT Mário Chequim São Caetano do Sul Chegou o momento De vermos a contagem De pontos Luta que transcorreu Até o final Bastante vontade Garra Determinação Isso é bom De se ver É o futuro Do Boxe brasileiro É o futuro Do Boxe Na nossa nação Essa nobre arte Tão amada E você Que está Nos assistindo Você faz parte Disso também Obrigado Pela sua Audiência Obrigado por assistir Essa nona edição Do Boxe na Veia Vamos lá então Os papéis passados A mesa Que vai dar O veredito final Arivaldo Pereira Confirindo aí Tudo ok Com os atletas Vamos lá Bastante expectativa No que diz respeito A esse combate Ambos estão confiantes Na vitória Ambos muito confiantes Na vitória As papeletas Sendo conferidas Há uma certa Demora aqui Na conferência Mas Vitória Moisés Rites Gibi Esporte Educação Corner Azul Boa 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri